Eles querendo conversar com o cara Eles vão matar todo mundo pra chegar até o cara Tipo, não tem nem sentido Não, eu quero conversar com você Não, você não vai poder conversar comigo agora Porque eu não quero Então eu vou matar todo mundo até chegar em você Daí eu converso com você Daí eu aceito conversar com você Deixa eu ver com essa coisa Deixa eu ver Deixa eu ver Vai lutar com esse aí Eu vou recuperar minha vida Vai lutar com esse aí 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 Caralho, eu ia ficar lutando e voltando, é foda, hein? Tchau, tchau, tchau. 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 O que é isso? Por essa vocês não esperavam! Por essa vocês não esperavam! O que é isso? 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 Ele está morto no mundo Ele está morto no mundo O que é o meu negócio? Pior que eu sou o dash, foi o único que eu... Ah, não sei o maior nem... Olha lá, chocado! O que é o meu negócio? 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 Vambora Vambora Tola de bater nele Oh caralho Deixa eu me curar agora aqui O grandão, se viesse pra acabar dentro, tava fudido, né? Não bem que eles ficaram lá só tomando bala na cara Nossa, eu nem queria usar, gente 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 Nossa, eu não 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 queria usar, gente Tchau, gente. Tchau. 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 Oh, shock! Tchau, Guto. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?